Oi pessoal, eu sou a Eva e eu estou aqui de volta no canal Nossa Pulha e vou trazer um pouquinho da decoração de Natal da cidade de Fasano para vocês. Está tudo muito lindo aqui e aproveita e passeia com a gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL